Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Jamson e galera seguinte estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do canal de Minecraft, sim galera é meu primeiro vídeo aqui no YouTube então bora começar, vou criar, vamos criar um novo mundo aqui para nós né, vou criar sobrevivência porque eu acho mais legal, colocar aqui, meu primeiro mundo, meu primeiro mundo, beleza, sobrevivência vou iniciar com o mapa, não vão bônus porque vai ser mais fácil, se der eu vou colocar qualquer coisa aqui 303, colocar qualquer média, tá, mostrar coordenadas também, eu quero isso, ativar chat, vou ativar e só, vamos ver o que temos aqui, não, não vou colocar mods, tá galera, talvez se tiver um segundo vídeo eu posso até colocar mods, colocar um gráfico melhor, mas por enquanto eu não vou colocar mods então bora começar, primeira coisa que eu quero fazer é achar uma vila, achar uma vila, tá tudo certo, tá tudo na paz beleza? Então bora começar, eita, vai demorar galera, vou dar uma pausinha aqui porque isso vai demorar, conheço isso, então daqui a... bom galera, voltei aqui e já estamos no nosso mundinho fofo tá bom, vamos criar nosso mapa onde nós estamos estamos em nenhum lugar, nossa mano, que maravilha tá, vamos pegar o nosso baú bônus que é para isso que eu pago vamos pegá-lo mais simples simples, mais bonito semente de abóbora semente de melancice cacau não sei se eu vou plantar cacau tá bom pega o baú primeiro que eu quero fazer é encontrar uma vila então vamos ver eu vou vir pra cá não tem nada aqui, então vou vir pra cá legal sai nossa, eu não tô muito nervoso, muito feliz aqui de estar com vocês beleza, vamos ver beleza, vamos ver cadê o peitoral, cadê o peitoral cadê o peitoral? um abraço um abraço no seu novo inquilino não quer não? tá, cadê o peitoral? tá ali você, oi olá, tudo bem? vamos ver nossa, mano que casa é essa? ah, legal tá bom eu não sei mexer nisso sou burro sou meio demente e vamos ver aonde eu irei ficar acho que vou ficar nessa casinha aqui que é bonita e é grande desculpem mas eu irei morar aqui ninguém entra mais é minha ah, lá tem bau comida é o que não vai faltar batata eu já fui fazer plantações aqui tem plantação espero que tenha e aqui já tem uma de cama que delícia quero ver a plantação desse local ô moço cadê a plantação? quero comer sei não nossa, mano que vila pobre não tem plantação olha só que legal depois eu vou fazer alguns outros cercados e vou separar tudo junto fica feio vou lá oi tá bom eu vou ficar na minha casinha porque eu acho ela bonita e é grande é fofa eu gosto de casa grande porque é grande ai, para não entra a minha bom eu vou colocar não vou colocar a cama não vou colocar a cama não não também não vou colocar isso não deixa eu ver depois eu vou fazer uma plantação tá galera e vamos aproveitar que já tem semente de abóbora e semente de cacau para nós fazermos a nossa plantação semente de trigo a gente já tem né olá tá agora eu quero explorar essa vila quero ver o que nós temos eu tô com tocha não tô antes vou colocar isso aqui aonde tá em cima não vou colocar aqui embaixo depois eu vou dar uma organizada nisso também tá nada de mais olha um golem que bonitinho oi senhor golem e aí ah gente ele me matou com umas ai não eita porra pô eu esqueci desse detalhe eu volto pra cá bom galera acho que já deu um bom tempo de vídeo espero que vocês tenham curtido se curtiram deixem um like esse só foi o primeiro vídeo do canal se vocês quiserem mais vídeos deixem aí nos comentários deixem um like aí ninguém é obrigado a deixar like mas se gostaram deixem um like por favor obrigado e valeu tamo junto e tchau